E essa vai pra toda a galera de Mato do Milho que gosta de piseiro Vem com nós Banda, batata, show, a pegada do show Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar No paredão tocando e nós botando pra torar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar No paredão tocando e nós botando pra torar Eero, 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 Povo gosta do piseiro Eero, 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 Povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeita o desmatelo Eero, 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 Povo gosta do piseiro Eero, Eero, Povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do briseiro Poeira levantando, respeito de esmafeio É pra tocar nos paredões Vamos simbó, vamos simbó, desculpa O horror pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantando As meninas tudo doida, tudo querendo dançar No paredão tocando e nós botando pra parar O horror pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantando As meninas tudo doida, tudo querendo dançar No paredão tocando e nós botando pra parar Eiro, 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 o povo gosta do briseiro Eiro, 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 o povo gosta do briseiro Poeira levantando, respeito de esmafeio Eiro, 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 o povo gosta do briseiro Eiro, 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 o povo gosta do briseiro Eiro, 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 o povo gosta do pijero Balada show chegou, respeito desmateiro E o chão cedês, o moral de Uibaí Banga, balada show, a pegada do chão Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, tudo eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, tudo eu E o chão cedês, o moral de Uibaí Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, tudo eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, tudo eu Menina linda, por favor, casa mais eu A pegada do chão A pegada do chão Bora, papá, alô, Jotinha Brilhava FM, essa é a história do pai A pegada do chão É festa na fazenda, todo mundo se prepara Eu aqui inocente ainda sem saber de nada A galera tá subindo, eu já sei onde é que é Vou convidar meu grupo encher o carro de mulher Vou convidar meu grupo encher o carro de mulher É festa na fazenda, todo mundo se prepara Eu aqui inocente ainda sem saber de nada A galera tá subindo, eu já sei onde é que é Vou convidar meu grupo encher o carro de mulher Eu vou lá, eu vou já Forró no interior, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Parte, bora ou ainda agora Tô indo agora, parte, bora, piseiro, que pra curtir não tem hora E essa é a música do Pé-Ró De festa na fazenda, todo mundo se prepara Eu aqui inocente ainda, sem saber de nada E a galera tão subindo, eu já sei onde é que é Vou convidar meu grupo e encher o carro de mulher É festa na fazenda, todo mundo se prepara Eu aqui inocente ainda, sem saber de nada A galera tão subindo, eu já sei onde é que é Vou convidar meu grupo e encher o carro de mulher Eu vou lá, eu vou já Forró no interior, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Parte, bora, piseiro, que pra curtir não tem hora Eu vou lá, eu vou já Forró no interior, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Parte, bora, piseiro, que pra curtir não tem hora Vou lá, eu vou já Forró no interior, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Parte, bora, piseiro, que pra curtir não tem hora Eu vou lá, tô indo agora Parte, bora, piseiro, que pra curtir não tem hora Vamos lá, piseiro, que pra curtir não tem hora Vamos lá, piseiro, que pra curtir não tem hora Pega, bora, piseiro, que pra curtir não tem hora Chamei essa galera pra curtir a vaquejada Tá tudo preparado, é só botar o pé na estrada O clima tá, é bom e não quero saber de nada O sistema aqui é bruto, é cachaça e põe na praia Chamei essa galera pra curtir a vaquejada Tá tudo preparado, é só botar o pé na estrada Clima tá, é bom e não quero saber de nada O sistema aqui é bruto, é cachaça e põe na praia Vem pra cá, não demore não Que o vaqueiro aqui é só ostentação Vem pra cá, a farra tá, é boa Tá tudo liberado e eu não tô aqui à toa Vem pra cá, não demore não Que o vaqueiro aqui é só ostentação Vem pra cá, a farra tá, é boa Tá tudo liberado e eu não tô aqui à toa E é pra tocar no paredão A lousa de canto E o chão cedeis O moral de Uibair Estou Chamei essa galera pra curtir a vaquejada Tá tudo liberado, é só botar o pé na estrada O clima tá, é bom e não quero saber de nada O sistema aqui é bruto, cachaça e põe na praia Chamei essa galera pra curtir a vaquejada Tá tudo liberado, é só botar o pé na estrada O clima tá, é bom e não quero saber de nada O sistema aqui é bruto, é cachaça e põe na praia Vem pra cá, não demore não Que o vaqueiro aqui é só ostentação Vem pra cá, que a farra tá, é boa Tá tudo liberado e eu não tô aqui à toa CC Estúdio Travando tudo ao vivo Com a ligagem digital Quando a balada show Olha o pecado do show Pra apaixonar os corações Isso é balada show Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Faz a mão nesse peito, meu bem, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Já é a quinta vez, e você liga assim do nada Me dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outras bocas Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Vai balançar Vem com a balada sua Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não Se entre nós não existe mais Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Vamos se matar Bamba, balada, show Ah, vem, gata, bruxo E joga água no terreiro, capoeira levantou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Jogando uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Jogando uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E o chão cedês, o moral de Luibair E jogava no terreiro, o cartueiro levantou Joga água no terreiro, o cartueiro levantou Nasceu no interior, a cancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Nasceu no interior, a cancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Joga de uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga de uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E eu digo tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu digo tchau, 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 tchau E toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau E toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu digo tchau, 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 tchau E toca, toca o piseiro pra nós dançar Música Segura, segura Vem no solinho Isso é balada, show Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é E a mulher respeita e minha irmã, eu sou fã E a rapariga tchê-tchê-tchê-tchã-tchã Minha mulher respeita e minha irmã, eu sou fã E a rapariga tchê-tchê-tchê-tchã-tchã Vamos se fora balançar Olha o solinho Olha o solinho Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã Estourou Vamos embora balançar Olha o salinho, olha o salinho O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada